Ai, estou-te espenteada. Ah, menina. Eu tenho ali os pedaços de uva. Não dá para desaumentar. Ah, estás lindo, estás bonito. Ah, obrigada. Hora de morrer. Hora de morrer? É o nome da pessoa. Ah, ok. Deixa eu ver se eu estou penteada. Não, todas penteadas. Sabes que as pessoas também conseguem ver em live sem entrarem? Ah, é? Olá, Shanduku. Oi, como é que estás? Padre Ferreira. Esta é a prima do Alexandre. Saiu bem na hora. Estou bem, amor. E tu também. Ainda bem. Olha, nem sabes. Espera. Vai estudar para onde, Paulo Garves? Chifre. Chifre é uma coisa que coloca na cabeça. Lembrei-me. Hum? Só me lembrei. Só me lembrei. Vai, deram mais rosas. Já me deram três rosas. Já me deram três rosas. Podem dar mais. Eu vou sair. Eu até vou meter. Foi o tal Miguel. Gastou três euros. Ou 300 euros. Já nem sei. Acho que é certo. Meu Deus. Vai para longe. Ya, vou para longe. Mas eu venho cá de 15 em 15 dias. No problem. E para onde vou para Lisboa. Quer dizer, não sei, né? Tudo depende. Pacheco. O que? Chanduques. Não sei quantas, não sei quantas. Chanduco. Não, olha ali. Chanduques. Ah. Deve ser o coisinho dele. Mas é preciso para tu fazer like. Não. Isto é tipo para convidar. Vamos ver aqui a coisinha de convidar. Mas olha lá. Eu consigo ver quem que partilhou. Aliás, aquilo aparece ali. Não viste? Tinha aparecido lá em cima. Que a gaja tinha partilhado para o outro. E duas pessoas repartilharam. Quem foi a outra? Não sei. Mano, eu adoro este TikTok. Adoro. Tipo, diz quem é que visualiza o teu perfil. Diz quem é que envia na live. Ai, quem é que envia na live. As lives e tal. Adoro. Não sei. Vai para lá. Esse é meu amigo. Rodrigo. De 13. Mini. Onde é aqui, fofinha? Ana. Olhem. A minha espectadora favorita. A minha fã número 1, não é, fofinha? Tu não. Tu és uma feia. Está bem morta. Já, juro. Eu faço lá logo à noite. Logo à noite. Logo à noite é quando tem mais... Ai. Quando tem mais visualizações. Eu não tenho culpa com base às sete. Não tiveste ontem. Tiveste ontem. Ontem. Tá? Não me lembrei. Obrigado, Miguel e outros por contribuírem para o Objetivo da Live. What the fuck? Qual é que é o Objetivo da Live? Isto é o TikTok que está a dizer isto. Isto é o TikTok que está a dizer isto. É. É. Ela é quase tua filha. Quase. Quem? Tu. Eu? Não. Filha dela? Não. Ela é a minha filha. Ela perdeu meio todos os jogos da... Como é que é que ele se chama? Do peixinho. Barba. Olha, a gente deu que está a dar like na live. Obrigada, a gente deu como... Gostou da live. Também gosto da live. Para, para, para. Eu, às vezes, nas lives faço aquilo até ao fim. Ah, eu também faço, já. Eu estou com acerações nas pessoas. Não, mas este TikTok está mesmo morto agora. Porquê? Uhu! Porque agora não está quase ninguém aqui. Não está quase ninguém no TikTok. Agora as pessoas ainda estão a trabalhar. Só saem, tipo, às seis... Quem está a trabalhar? Dois pessoas. Quantos likes é que tu tens na tua live? Agora? Uhum. Quatrocentos e dois. Por causa de quem? Do Xanduco. Ainda está a dar like na live? Olha, houve uma vez que eu tive 5k de likes. 5k de likes, é. No dia da piscina, porque eu disse que... Se chegasse ao X like, que a minha amiga ia à piscina. Então... Ah, esta foto está bem fofinha. Não, mas é só porque ela está ali, não é por ti? Ela! Ela, ela. Ela, ela. Ela, pronto. Eu vou terminar isto. Este é um garoto. Estou aqui. 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 Obrigado.